Qual é a diferença entre o andaluz e o lusitano? Assista o vídeo e entenda. E aí, cavaleiros e amazonas, tudo bem com vocês? Olha, eu juro por Deus que foi só ligar essa câmera que o avião resolveu passar, vocês me desculpem. Hoje a gente vai falar da diferença entre essas duas raças de cavalos de origem ibérica. Mas antes de começar a falar, eu peço que vocês, por favor, já cliquem em gostei, vocês sabem que o conteúdo é legal, já favorita o vídeo, já compartilha, se inscreve se for novo por aqui, vocês estão cansados de saber o que vocês podem fazer para ajudar o canal. O nosso padrinho está aberto, apesar de que o sorteio não vai mais rolar, mas quem quiser contribuir com a gente, está aberto aí. Vai ter novidade logo, logo no canal sobre as camisetas, mas vamos falar do andaluz e do lusitano. Muitas pessoas acreditam que o cavalo andaluz e o cavalo lusitano são exatamente a mesma raça de cavalo. No entanto, essas raças são sutilmente diferentes em algumas características. Quais características são essas? Você vai ver aqui no canal Vamos Falar de Cavalos. Se eu te perguntasse se um brasileiro e um argentino são a mesma coisa, você ia gostar? Claro que não, não é? No entanto, as Américas têm ali, nas fronteiras, mais ou menos a mesma origem. A parte indígena. Claro que existia um tipo em um lugar, outro tipo em outro. Acontece que na região ibérica, ali, na fronteira entre França e, desculpa, entre Espanha e Portugal, também existiam os seus cavalos. Alguns deles foram originados na Espanha e desenvolvidos na Espanha. Outros foram originados em Portugal e desenvolvidos em Portugal. Tanto o cavalo lusitano quanto o cavalo andaluz têm a mesma origem. Eles vêm ali de cruzas entre o cavalo puro sangue inglês com alguns árabes que foram trazidos das regiões ali da África e da Arábia Saudita. E foi dando um cavalo ali com aquela cabeça ampla, aquele corpanzil. E essas foram as raças ibéricas que se desenvolveram. O cavalo andaluz e o lusitano, eles têm basicamente a mesma conformação, a mesma morfologia com algumas diferenças sutis. Geralmente, o cavalo lusitano é um pouco mais alto, tem o tronco um pouco mais curto e a cabeça não é tão encarneirada. Já o cavalo andaluz possui uma cabeça um pouco mais encarneirada, é um pouco mais baixo e um pouquinho mais comprido. As diferenças são muito sutis, porém existem. No Brasil, o mais comum de se encontrar por aí, muitas pessoas olham e falam nossa, esse é o cavalo andaluz. O mais comum de se encontrar por aí é o cavalo lusitano. O que existe aqui no Brasil é que existe o cavalo andaluz, existe a associação dos criadores de cavalo andaluz, e existe a associação dos criadores de cavalo lusitano. São duas associações diferentes. O lusitano é mais comum, é mais popular do que o andaluz aqui, mas você ainda assim pode encontrar o cavalo andaluz. O que acontece é que o cavalo andaluz acabou sendo muito utilizado aqui por um aras, chamado aras itapuã, no melhoramento genético de cavalos brasileiros de pismo. Então se cruza o andaluz com o cavalo brasileiro de pismo e se criou uma raça brasileira chamada andaluz brasileiro, que nós vamos falar mais para frente. E já o lusitano manteve a sua criação pura. E justamente por isso, apesar das únicas raças realmente puras serem o árabe e o puro sangue inglês, e o puro sangue inglês com ressalvas ainda, porque ele não foi uma primeira raça, ele ainda tem uma origem árabe. A única raça pura mesmo é o puro sangue árabe. Mas apesar disso, aqui no Brasil a gente chama o lusitano de puro sangue lusitano, porque não existe uma mistura, não existe, eles têm as suas próprias provas. Claro, você pode usar o lusitano em outras provas, mas a associação é muito fechada no que diz respeito às provas do lusitano, como por exemplo a equitação de trabalho. Teve uma época aí que foi aberta, uma égua crioula acabou vencendo a competição de equitação de trabalho, e aí a associação proibiu a participação de outras raças novamente no lusitano. Mas é isso galera, as diferenças básicas entre o cavalo Andaluz e o cavalo lusitano são essas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de avaliar aqui embaixo com o seu gostei, compartilhar com a galera, se inscrever no canal se for novo por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Eu esqueci de falar pra vocês o mais importante galera, quando eu fui colocar pra editar o vídeo aqui eu lembrei, a maior diferença de todas eu não falei, que o lusitano tem origem portuguesa, vem de Portugal, e o andaluz vem da região de Andaluzia, na Espanha. Beleza? Só essa ressalva.